Bom, eu e o Caio já estamos aqui no restaurante mexicano, bem na Ciudad de México. Bem no centro da Ciudad de México. E a gente está tentando escolher aqui o nosso prato. Eles pediram um pratito aqui bem merritanito. Como sempre, aqui o pessoal é colorido, né? Sempre tem que ter um colorido, mas aqui é... Pediram uns tacos. O Caio vai pedir tacos. Não, eu vou pedir tortilha. Tortilhas de errotas com podio? Eu só não sei quem é errotas, né? Eu vou pedir já o tacos. E vamos ter um prato de merritanito. Aí eu não sei se a gente pega um consome de podio, a sopa de pasta, ou a sopa de alberron com nopales. Vamos perguntar o que é? Graças. Eu caminhei na mesa por conta da energia aqui. Você pega... Desculpa a minha unha aí, já está descansando. A gente está há 15 dias viajando, eu não fiz a unha, tá pessoal? Então, pega um prato daqui, um prato daqui, um prato daqui. Então, a gente está escolhendo para fazer a nossa combinação, que é qualquer combinação por R$67,00. Tá bom? E aí, quando chegar o prato, a gente mostra para vocês. Né, Caio Santiago? Sim, muito bom, muito bom. Então, até logo. Até logo. Até logo. Até logo. E aí. Obrigado.